Fala galera, beleza? Mano, Rickber aqui, velho, entrando aqui pra vocês, mano, mais vídeo E, mano, eu tô começando, tô passando aqui no começo do vídeo aqui, velho, só pra avisar pra vocês Que essa semana e eu acho que a semana que vem inteira vai ter só highlight, tá? Porque eu não tô em casa e eu tô fazendo muita tarefa da escola, tá, mano? Então eu tô tendo que, tipo, só gravar o jogando, tô tendo tempo de ter, de procurar ideia A gente fazer tutorial, né? A gente ensinar pra vocês a fazer algumas coisas, tá ligado? E, mano, eu tô passando no começo do vídeo aqui também, velho, pra apresentar pra vocês aí, mano, o meu Discord Que eu fiz um Discord pro canal, tá ligado? Vai tá aí, o primeiro link na descrição do vídeo vai ser ele Entra lá pra trocar ideia, posso trocar ideia, vamos trocar ideia todo mundo, tá ligado? Vocês podem conhecer gente nova, bagulho, caralho é quatro Mas é isso, velho, me segue no Instagram que tá aí na descrição do vídeo, tá aparecendo aí na tela E tá sempre aparecendo no vídeo inteiro Então é isso aí, velho, valeu, fica com os highlight aí, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau